Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós, neste dia, conversando sobre a mediunidade. E, nesse mês, em comemoração ao Natal de Jesus, a gente está trabalhando alguns textos, alguns trechos do Evangelho, do Novo Testamento, focando na nossa atividade mediúnica, na nossa condição de médios encarnados aqui na Terra. E estamos usando para isso a obra Mediunidade com Jesus, que é do Espírito Carlos, pelo médio Roberto Lúcio de Souza. E hoje vamos para a terceira lição, cujo título é Na Sustentação Mediúnica. E ele começa analisando uma fala que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. A tradição nos diz que Atos dos Apóstolos foi um livro que começou a ser escrito por Lucas. Lucas, o médico, aquele médico amigo de Paulo de Tarso. Então, a fala é esta, o dito bíblico é este. E nos últimos dias, acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Então, ele começa a nos falar assim. Nas diversas escolas do cristianismo, encontram os seus seguidores explicações variadas para o texto do profeta Joel, relembrado por Lucas em seu livro de Atos. Então, essa palavra, nos últimos dias, diz o Senhor, ou diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, foi falado pelo profeta Joel. E quem era o profeta? O profeta era o médium, era o nome que se dava médium. Eram aquelas pessoas que tinham a capacidade, ou tinham o exercício mediúnico ativo. E se falava em profecia, porque muitos deles, ou a maioria deles, se celebrizou por preverem ou anteverem o futuro. Então, esse dom de profetizar era muito valorizado, principalmente por situações que eram constatadas, que eram verificadas, ou pelas próprias criaturas, ou pelos seus descendentes. Então, ele vai falando assim, acreditando-se portadores da verdade, ou presos aos dogmatismos seculares de si próprios, eles não conseguem, muitas vezes, perceber a objetividade da informação acerca das manifestações mediúnicas. Então, são diversas escolas do cristianismo, as diferentes interpretações, nas diferentes interpretações do evangelho de Jesus, que levam esse texto aí aos pés da letra, e falam do final dos tempos, da volta de Jesus, e até, muitas vezes, consagrando atividades nem sempre honrosas, muitas vezes, muitas vezes, até a gente percebe obsessivas, uma assistência espiritual negativa, tumultuada, conflitante, como sendo o cumprimento desta profecia de Joel. E aí, em função de quê? Em função de dogmas. De dogmas que as criaturas trazem, não é nem de religião, não, é delas mesmas. Essa vaidade, não é? Em que a criatura se coloca como dono da verdade, isso é um perigo. É a que todos nós, médios, estamos expostos a nos julgarmos exclusivos, absolutos. É por isso que o exercício mediúnico em conjunto sempre será altamente proveitoso para todos nós. Porque, no conjunto, você avalia, você troca. Há possibilidade até de uma avaliação espiritual, de uma avaliação, desculpe, mais conscienciosa, mais equilibrada, quanto à qualidade das mensagens, quanto à qualidade da assistência espiritual. Um cuidado maior acerca do comportamento que eu estou adotando. E das companhias espirituais que, em função do meu comportamento, das minhas escolhas, eu estou atraindo. Então, o trabalho mediúnico em conjunto vai até me ajudar a perceber a objetividade das informações acerca das manifestações mediúnicas. A gente vê, e é claro que essa vivência não é só nossa, a gente tem certeza que os companheiros podem atestar acerca disso, mas como cada um fala daquilo que vive, nós, no Núcleo Espírita Pedro e Paulo, nós vimos, é o centro que fica na Rua Capitão Machado, 531, na Praça Seca, aqui no Rio de Janeiro, nós vimos muitas das falas do nosso irmão Walter, e nós tivemos ali a mocidade espírita, ficamos mais de 20 anos na casa, muitas falas do irmão Walter. Naquele momento, que só hoje é que a gente vai entender, que a gente vai ver. Então, na verdade, foi uma profecia, foi algo mediúnico. E com o tempo, a gente vai vendo o cumprimento. Na nossa casa, o Centro Espírita Leão Deni também, e temos até escrito nos livros, principalmente três livros, quatro, dos mentores de comunicações da casa. Temos Palavras do Coração, nos três volumes, que são palavras do Dr. Herman, um dos diretores espirituais da casa. Temos Pela Graça Infinita de Deus, que é do Espírito Baltazar, também um dos diretores da casa. Temos Inspirações do Amor Único de Deus, que é de Antônio de Aquino. E temos a obra Focos de Luz, que também vai trazendo as mensagens recebidas ao longo do tempo, através do nosso médium Altivo Panfiro, e através de outros médiums que intermedeiam esses companheiros espirituais, e hoje, quando a gente lê as páginas de 30 anos, 40 anos atrás, 50 anos atrás, a gente fala assim, meu Deus, quanta atualidade. Parece que foi escrito hoje. Como é que essa página é uma lição viva para todos nós? Isto em função de quê? Da gente ter condições em conjunto de analisarmos a objetividade das informações, que talvez, se fossem obtidas isoladamente, ficariam num canto, e nós nem daríamos conta da importância e do objetivo. Porque qual é o objetivo desta antevisão? É a gente fazer a nossa preparação. É a gente se surpreender tanto e não sofrer tanto por questões transitórias. Então, nós necessitamos estar de acordo, nós necessitamos meditar, nós necessitamos avaliar essas comunicações e não ficarmos assim na questão do dogma pessoal, que muitas vezes a gente se envolve num campo de profunda fantasia, altamente prejudicial para cada um de nós, para o grupo e até para o movimento espírita. Então, ele continua a nos falar. Assim, ao estudioso do Espiritismo, cabe um entendimento profundo dessas promessas. E o que é o entendimento profundo, gente? É observarmos além da visão material da vida. Nos lembramos, e aí acaba sendo até interessante, certa feita, um companheiro estava lá com um parente que não estava bem de saúde, não estava bem de saúde. E aí ele foi muito consternado, muito ansioso, conversar com o doutor Herman sobre isso. E o doutor Herman falou assim, olha, você pode estar certo que nesta noite mesmo as providências serão tomadas para uma melhor... Esse estado vai melhorar, vai passar. Essa noite mesmo. E aí ele saiu todo feliz, todo contente e tudo. E naquela noite o seu familiar desencarnou. E aí ele volta ao doutor Herman e fala assim, mas doutor Herman, você não falou que essa noite iria mudar de estado? E o doutor Herman falou assim, está desencarnado. Aí ele fala assim, por que que você não... Por que que o senhor não falou? Ele falou assim, eu falei. Agora você interpretou de acordo com o seu ponto de vista, com a sua vontade. Então é esse estudioso, cabe a esse estudioso do Espiritismo analisar. Nós, há pouco tempinho mesmo, passamos por essa questão com a presença da vovó Luísa, a vovó materna, quando ela falou da primeira tia que desencarnou, que veio numa melhora, aguardando a alta, né? Porque a gente já estava com alta aguardando o quarto e ela falou assim, é final de prova. E aí, à medida que ela foi melhorando, tudo isso, a gente falou assim, então é final da prova da doença, né? A doença vai passar. Olha só, de acordo com o que a gente desejava. E a gente foi ficando animado, né? Pela volta dela, preparando a volta dela. Na verdade, foi o fim de prova, por quê? Porque ela, em plena, com plena alta, material, ela vai e desencarna. Olha só a interpretação. Olha só a objetividade. E a gente nem sempre, né? Presta atenção ao que era. A mesma coisa foi a outra tia, que é a mesma avó materna, no momento em que a gente estava com muito trabalho, né? Uma sobrecarga, assim, física mesmo, grande. Ela falou assim, é por pouco tempo. Ué, o que é pouco tempo junto a quem você ama? A gente até brinca. O que é que passa mais devagar? É um minuto de dor ou um minuto com aquela pessoa amada? Então, a gente fala que é a dor. O minuto com a pessoa amada é rapidíssimo. Então, pouco tempo é o quê? É um ano, dois anos, três anos. A pessoa estava bem. E aí, a pessoa desencarna dali a dois meses. Então, a gente tem que ter o entendimento profundo dessas promessas. E o entendimento profundo é afastarmos-nos da visão puramente materialista, da vida. A gente achar que sucesso, que bem-estar, que alegria está contida na caixinha da vivência material só. Então, quando as coisas materialmente vão bem, o que é ir bem? Vai de acordo com aquilo que eu penso? Está tudo bom. Agora, quando alguma coisa sai fora daquele roteiro, a gente começa a falar que foi tudo mal, né? E não é as coisas... Não, a vida não caminha assim. Então, amigos, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós, pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando Sobre a Mediunidade. Hoje, estudando a obra Mediunidade com Jesus, no seu capítulo 3, que fala na sustentação mediúnica. E continua o Espírito Carlos a falar assim, quantas vezes os trabalhadores espiritistas não são portadores do dom mediúnico de forma, desculpe, de forma mais ofensiva, questionam seus papéis nas reuniões de intercâmbio. É aquele momento em que a gente, alguns de nós, não tem mediunidade extensiva. mas mesmo assim, por orientação da espiritualidade, a gente é colocado numa reunião mediúnica. Mas para que eu fui colocada nessa reunião mediúnica se, afinal de contas, eu não sinto nada. Alguns até falam que eu tenho mediunidade de pedra, eu não percebo nada. E aí ele continua. É comum, mesmo entendendo-se a vontade de ajudar, ele enxer-se de inveja ou cobiça diante da feminologia, fenomenologia apresentada por terceiros. Então, gente, aí a criatura está lá numa sala em que tem médiuns ostensivos, em que o fenômeno ocorre de forma natural e ele fala assim, ah, que pena, que pena que eu não posso fazer nada, né? E muitas vezes até ele coloca esse médium com o fenômeno ostensivo numa posição extremamente superior à sua. Ah, ele que é um bom médium, ele que é um trabalhador, olha só o que ele faz. E eu não faço nada, eu não sei nem porque que eu estou fazendo aqui. E, ah, mas se eu tivesse a mediunidade de fulano, como é que eu trabalharia melhor? Como é que as coisas andariam melhor para mim? Então, muitas vezes isso acontece no nosso meio espírita. E aí ele continua a nos falar. Esses, eles, são os mais necessitados de compreender essas palavras. Que palavras? Que palavras? Essas palavras de ato dos apóstolos. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E eu tenho que entender essa promessa que veio, essa palavra que veio. Então, naquele momento que eu não sou médio extensivo e a gente já teve um programa que se falou sobre o médio de apoio, o papel do médio de apoio na reunião mediúnica. Nós temos que parar e pensar qual é o meu papel. E aí ele vem continuando a esclarecer. O Senhor promete a todos a manifestação de seus dons. E como nos lembra Paulo, ela ocorre segundo as nossas necessidades. Então, aquele que tem a mediunidade extensiva, aquele que intercambia com o plano espiritual de uma forma mais veloz, mais comprobatória, na verdade, a necessidade dele de ter aquela tarefa de vivenciar daquele movimento. Aquele outro, aquele outro que não tem assim, ele tem a necessidade de praticar de uma outra forma. É a necessidade. Então, Deus, ele dá a cada um de acordo com as necessidades. Não vamos esquecer disso não, meus amigos, que a gente às vezes se esquece disso e fica ambicionando a vida do outro, a possibilidade do outro, do talento do outro, esquecido da providência divina em nossas vidas. E aí ele fala, por isso, deve aquele que tem a responsabilidade da sustentação identificar-se com a importância de sua tarefa. E a sustentação em qualquer situação na reunião mediúnica, a sustentação, por exemplo, do atendimento fraterno, algumas casas, e o Leandro Deni tem, é médios, que durante o atendimento fraterno, eles ficam ali sentadinhos, lendo o evangelho, em oração, sendo o ponto de apoio para aqueles médios que estão no atendimento. Inclusive, até a orientação, que aquele atendente fraterno, na hora que ele não está atendendo, ou para não ter quem atenda, que ele continue ali na sala, sustentando o companheiro que está em trabalho. é necessário que a criatura se identifique com a importância da tarefa. Porque quando eu não percebo a importância daquela tarefa, eu não faço, eu faço de qualquer jeito, ou então eu acabo muitas vezes até faltando. Ah, vou faltar porque afinal de contas eu não tenho importância nenhuma, a minha falta não vai ser nem percebida. Porque eu não faço nada, e aí eu olho, eu começo a fazer uma hierarquia que na verdade eu não tenho conhecimento, não tenho sensibilidade e não tenho a responsabilidade de fazê-la. E perco a grande oportunidade de ser um elemento de sustentação do bem. De ser um elemento de sustentação da intuição que os bons espíritos vão fazer através de mim naquela hora, eu perco essa chance. E aí ele continua dizendo, e se não lhe foi designado ser o condensador das energias que fluem dos pensamentos emitidos pelo mundo espiritual através das imagens, dos sons ou da escrita, é seu papel materializar nos programas de intercâmbio um ambiente sadio e tranquilo onde todos sintam a presença do Espírito de Deus. olhe a gente mais do que isso não dá, não é? É aquele médium responsável pela manutenção do ambiente. É aquele médium que de forma sutil através da oração, através da sua postura, através da leitura que é feita no momento, por que não? Porque no momento que ele está lendo o Evangelho, em que ele está nessa leitura saudável, ele está se ligando a ideias renovadoras. A gente já falou aqui algumas vezes, mas vale a pena a gente lembrar o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que é assim, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas resplandecentes, eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser estabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam e que, em um hino sagrado, elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Homens, irmãos que nós amamos, estamos próximos de vós, amai-vos também uns aos outros e dissem do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Essa mensagem do Espírito verdade, de verdade, que é o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, diz muito bem do objetivo e fala muito da cooperação que a espiritualidade espera de cada um de nós. Homem, pegai a vossa lira, unia as vossas vozes para a realização desse hino. E o que é a sustentação da tarefa mediúnica, se não essa união de esforços, essa compreensão de que somos irmãos, e cada um cumprindo o seu papel, apoiando o outro na realização daquela tarefa, sem sentimentos contrários ao bem. E é nessa hora que muitas vezes o médium ostensivo envolvido na emoção, com o seu conteúdo vibratório, o seu perispírito, a sua mente, o seu coração, muito assim mobilizado em relação à tarefa, ele vai precisar do elemento de apoio, do médium de apoio, até para se sentir seguro na entrega ao fenômeno que vai acontecer, para dar segurança. então é isto, meus amigos, é essa posição que muitas vezes até nós que trabalhamos na mediunidade, muitas vezes de forma ostensiva, mas naquele momento em que não estivermos na execução desta tarefa especificamente, que a gente se coloque como elemento de sustentação na atividade mediúnica daquele que é o companheiro da vez, o companheiro que naquele momento está ali, que a gente sustente o orador na palestra, que a gente sustente o companheiro que está transmitindo a mensagem, que a gente tem uma atitude de respeito profundo de oração para aquele que está no trabalho na hora em que nós não estivermos na tarefa. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.